A outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte, ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem, que ele fizesse 10% do que ele prometeu, ele não fez nenhum. Bolsonaro, quem confia hoje em Bolsonaro, está coincidindo no mesmo erro. Ai, Chaves, soca esse cacete com esse novo alado. Que pai pegajinho de menino. Paziano, sorte o like na live aí, pra quebrar o algoritmo, aproveitar que tem bastante gente, vai tomando. Obrigado aí pela presença, toma. Do povo de Deus, que se desviou no livro de Samuel, o que é que Samuel disse? Não peça um rei. Não peça um rei, né? O que é que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor liva. E a prova disso, e a prova disso. Nunca ganhou? Nenhuma vez, você acha que vai ganhar em setembro? O que é que tem de diferente de setembro pra janeiro, pra fevereiro, pra dez anos atrás da sua vida? Pra sua vida inteira, tudo que você fez agora, o que é que tem em setembro? Tem porra nenhuma! É só mais um mês satânico na sua vida, porra. Vai fazer tudo errado. A prova disso é quem doou pix pro Bolsonaro. 100% das pessoas que deram pix pro Bolsonaro foram doxadas. Houve esse mês, eu não sei se vocês acompanharam, a maior demissão em massa, nas polícias e nas forças armadas, todo mundo que fez pix relevante pro Bolsonaro foi expurgado. Essas pessoas que deram pix pro Bolsonaro, Bolsonaro pede pix, em vez de pedir uma outra coisa, dezenas de formas dele arrecadar dinheiro, sem botar essas pessoas, o cudinho dessas pessoas, na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o pix, se ele for responsável e se orgulha pelo pix. Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu pix a ele, ao PT. O CPF, o endereço, o nome e o telefone. Sabe qual é a falsa equivalência que ele tá fazendo? Se Bolsonaro tivesse recebido... Quando a minha filha... Quando a minha filha... Se Bolsonaro tivesse... Não, não, isso é grave. Não, isso é grave, isso é grave. Quando a minha filha... O que ele tá falando aqui? Tá falando uma coisa que é óbvia. Se o cara vai lá e pede ajuda, pede apoio, e a população vai lá e doa pix, ele não tá mostrando, não tá entregando o CPF pro governo das pessoas? Segundo você considerada a punheta todo dia errado e contramente o cérebro da pessoa, mas o que você acha de transar todo dia? Moro com minha namorada... Pelo amor de Deus, você tá comparando... Você tá comparando punheta com sexo real. Eu nem preciso... Pelo amor de Deus. Ô, senta lá e fica quieto. Presta atenção na outra discussão, não tem nada a ver com essa coisa idiota que você tá pensando. Deixa eu fazer um exercício de raciocínio! Merda! Ó, vamos supor, vamos supor aqui que eu sou, eu que tenho uma determinada exposição na rede social, certo? Tenho uma quantidade de seguidores interessante no Instagram. Vamos supor que eu fosse aqui apoiador de político A ou B, não interessa quem fosse, tá? Eu sou um apoiador, faço parte de um partido, eu quero ingressar num partido, aí eu peço o apoio de vocês. Aí eu falo assim, galera, eu preciso de PIX de vocês, porque a gente tá lutando juntos aqui, estamos lutando juntos por uma causa aqui, de um partido X, de uma ideia de um candidato à presidência X. O que eu tô fazendo a partir do momento que eu pego vocês e peço pra doarem PIX pra isso? Ou vamos supor que eu criasse um partido político e pedisse o PIX pra fazer isso daí. O que que ia acontecer? Eu não estaria expondo vocês? Vocês são coniventes com as ideias, estão donatando PIX. Toda essa informação, CPF, tudo, vai pro governo. O governo sabe, ó, fulano, ciclano, beltrano, apoiou. Seria muito fácil pro governo, pro sistema, prejudicar a vida dessas pessoas, pegar pessoas que são relevantes, grandes empresários que estão injetando dinheiro na causa e prejudicar, certo? A galera tá indo pra guerra comigo, então, expor... Então, porra, isso aí é um raciocínio lógico. Não tem nada de, assim, de impressionante nisso, certo? Você tá entregando informação... Ah! Você tá entregando informação pro sistema, certo? Certo? Então, é isso aqui que o 381 tá explicando. Vamos lá. Quando a minha filha precisou... Quando a minha filha precisou de PIX, quando a minha filha, doente, precisou de PIX, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas. Por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Não! Ele não tá dizendo isso daí. Interpretação errada. Eu já discordo. Nada a ver. É, primeiro, ó, tá errado. É, o que o 381 tá falando é que toda pessoa que expõe, pode ser sua família, seus seguidores, para o sistema, isso daí é uma coisa errada. Agora, o Alain dos Santos tinha esse entendimento? Aqui ele tá, aqui ele tá meio que... Ele tá, ele tá trazendo... Ele tinha, não admitiu. Então, mas esse é o cerne da questão. Porque o cara, ele pode dizer que não sabia. Certo? Ah, não tinha o entendimento que isso daí poderia me prejudicar a posteriori. Agora, isso não muda o fundamento, isso não muda o fundamento do que o Renato tá explicando. Não dá pra misturar a questão séria, porque, pô, se você coloca no lugar de um pai, no caso do Alain, que tá precisando de ajuda pra filha dele, e pede pix, eu entendo isso daí. Talvez no lugar dele tivesse feito a mesma coisa, né? Só, que é uma questão complicada. O que você não pode é misturar essas duas questões. Certo? O cara talvez não tinha o entendimento de que prejudicaria, porque daí depois, como ele mesmo falou, o ministro foi lá e foi atrás, foi cobrar. Então, o que que ele fez? Ele provou o ponto do 3-8-ão, aqui, com isso. Então, eu não entendo porque que isso daqui gerou uma briga. Não consegui entender. Caralho, né, mano? Eu não, eu não entendo porque isso daqui acabou virando uma puta briga. Ai, Xandão. Volta, Xandão. Ai, Xandão gostoso. Ai, Xandão. Você tá louco, mano, que bosta. Você tá entendendo como é falso equivalência? Você pode, você pode alegar ignorância. Você pode alegar ignorância. Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil, você faz os cliques ali no nosso efeito. Não, 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 não. Não é, não é ignorância, nem. Você sabia que eu queria se fudei mesmo assim, que eu fiz? Não, não. Não, não, não. Você não sabia não. Você é ignorante ou não? Não, sim. Essa falsa equivalência de você colocar então a pessoa que ajudou se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas e você botou o cu das pessoas não é fode com a privacidade. de bols... Onde eu te empurro tudo, você tá louco, mano? Toda hora você tem que tocar essa porra de bateria. Você tá louco, mano? Eu te empurro tudo, eu te empurro eu te empurro tudo, eu te empurro tudo, eu te empurro. Essa é a forma que ele tá interpretando. Ele não falou isso. Ele não falou isso daí. Não falou isso. Tá levando pro pessoal. Exatamente. Ele não falou isso. O Renato em momento algum todo mundo tá aqui, né? Todo mundo assistiu isso daqui. Ele não falou. Ó, você fez errado de fazer o que fez pela sua filha. Ele não falou isso daí, não. Ele falou da forma geral. Ele falou da exposição. Falou da exposição de todos que contribuíram por uma causa. a exposição dessas pessoas poderia gerar problemas pra elas. Tanto que o próprio Alain assumiu isso daí. Ele falou que depois o ministro foi lá e perseguiu lá e foi atrás. Aconteceu o que o 381 tá falando. Então não pode levar pro pessoal e colocar que o 381 tá dizendo. Nada a ver isso aqui, cara. Absolutamente nada a ver. Nada a ver isso aqui. Isso daqui isso aqui gerou a briga. Do meu ponto de vista não tem motivo nenhum isso daqui. Uma briga totalmente desnecessária. Porque foi aqui que perderam a linha, né? É complicado isso daí. Complicado. Eu entendo aqui o lado do Alan Santos essa angústia que o cara tem que ele tomou essa atitude. Pô, ele tava óbvio ele tava querendo o bem-estar da filha dele. O cara na hora ele nem deve ter pensado nisso. ninguém pensa nisso, velho. Quando você tem um filho e seu filho tá mal tá doente você não tem o que fazer você precisa da ajuda das pessoas. Quem que vai pensar nisso daí, velho? Quem que vai pensar que depois vai sofrer perseguição de ministro de não sei o que, porra? Na minha visão ele se vitimizou por algo que o 3-8-0 nem falou isso que é complicado. Pois é é o que eu tô falando aqui o 3-8-0 ele tá falando ele tá fundamentando ele tá falando uma coisa que é um fato de uma coisa que é realidade que acontece certo? Essa exposição de uma particularidade das pessoas CPF e tudo e a perseguição que pode acontecer com isso o cara sofreu uma perseguição aqui ele mesmo assumiu agora ele não pode levar pro pessoal porque em nenhum momento eles estão discutindo atacando o pessoal que aconteceu com a casa dele com a filha dele certo? Então não dá Caralho esse cara esse cara putar velho quem que é esse cara que tá fazendo essa porra esse cara não tem nada pra fazer da vida na piroca você podia ser inocente você tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder você sabia que elas iam se fuder ou não? ou você não sabia ou você não sabia ele era ignorante beleza ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder bichandão ele não falou nada ele não falou nada o duro aqui nem tem o que falar porque tá aqui tudo que saiu da boca dos dois tá aqui não tem nem o que eu falar o que eu vou falar numa situação dessa bicho? eu não falei com isso todo mundo ficou tirando onda comigo na minha sala dizendo que eu era um beta o que eu faço agora? hein? você acabou de dizer você acabou de dizer que as pessoas não botam a mão em mim não você não disse que as pessoas não botam a mão em mim não não botam a mão em mim não não coloca a mão em mim calma aí olha o que eles falam de mim eu sou homem eu sou casado eu também todos nós aqui todos nós aqui eu tô na cara dele com respeito a vocês ai que vergonha apontando esse dedo na cara 3 oitão 3 oitão tem tem uma inteligência emocional ali né interessante né é muita paciência tem que ter paciência porque outro homem ficar apontando o dedo na sua cara e ficar xingando tem que ter paciência tem que ter paciência cala a boca eu desgraçado porra todos nós aqui vai tomar no cu vai sorrir pra puta que pariu todos nós aqui somos casados eu sou homem porra eu não vou admitir o cara falar isso na minha frente eu só não dou na tua cara com respeito não ele não pode a cara 3 oitão tranquilo né a cara da confiança né não pode retirar nada ele não falou nada nunca atacou o lado pessoal do cara a atitude que o cara tomou ele falou da forma geral ele fundamentou aqui um conceito o conceito é muito claro se você fornece se você pede você luta por uma causa política você tem exposição nas redes sociais se você é um braço forte que apoia um lado e você expõe as pessoas que estão com você nada impede que a posteriori o sistema te persiga ou persegue essas pessoas é só isso só ah mas daí eu fui lá e fiz isso pedi coisas pra sua filha cara você fez o que tinha que fazer como pai você fez o que você tinha que fazer você tomou a atitude que você achou conivente pra hora jamais jamais outro homem atacaria isso um cara que vai lá e defende sua filha precisa da ajuda das pessoas pra defender uma questão de saúde pede piques faz uma coisa que pensou na hora não parou pra pensar nas consequências isso daí é honrável todo pai tem que lutar pela saúde da filha não é isso que ele tá falando não nunca atacou isso daí agora o próprio o que me causa espécie o que é esquisito é que o próprio Alain ele assumiu ele ele falou ó depois o ministro foi lá e perseguiu minha filha então ele confirmou o que o 3 oitão falou não foi o 3 oitão que julgou esse caso foi o próprio Alain que falou confirmou ou seja 3 oitão tem um ponto ali o cara sentiu na pele o que foi isso né então nada a ver isso daí essa é a minha essa é a minha interpretação né do que eu tô vendo aqui porra pra mim tá muito claro isso tá muito claro eu acho que o Alain aqui ele misturou as coisas porque isso daí que ele passou é uma coisa muito complicada muito complicada esse negócio aí de ter filha doente é complicado pra caramba eu acho que esse é que nem eu falei essa angústia essa coisa ruim que o cara passou você tem noção cara se eu que não sou pai eu consigo imaginar o desespero de um pai que tem uma filha uma questão de saúde grave não tem condição ali de tratar pra você ter ajuda porra é um negócio complicado o problema foi né misturar essas coisas ali sabe é foda velho isso daí porra não julgo o cara por isso não eu só acho que o cara ele se precipitou ele ficou muito bravo por uma coisa que não tava sendo discutida não foi nem colocada à tona ele mesmo ali disse né tipo não era pra ter ido por esse lado né ficou muito foda foda que eu entreguei as pessoas fucham não vai merda você que disse foi você que disse vai tomar no cu repete repete você não disse que Ludmilla se fodeu para disso não eu não vou tolerar isso foi você que falou eu não vou tolerar isso você disse ou não reti bom que tu resolveu pagar meu pete me manda os hormonios hoje é dia de peito papai imdei bmw papai chamo chan de pitbull lava jato seu melhor gente fica porra vergonhoso né essa merda você disse que Ludmilla se fodeu por causa da doação ou não reti você disse isso ou não retira essa merda não entendo o que você tá dizendo retira essa merda eu não entendi o que ele disse retira eu não entendi o que você tá dizendo Não foi você que disse que o Ludmila se fudeu? Tira a mão de mim! Não foi você que disse que o Ludmila se fudeu, Orlando? Não, ele não pode falar isso na minha frente! Você não pode falar isso na minha cara, não! Xandão, se o Alexandre de Moraes taxasse os seus vídeos pra você postar e o único jeito fosse dar na bunda, você daria pra ele liberar os seus vídeos? Você tá maluco, irmão? Me respeita nessa porra, ô? Você tá louco, ô? Seu Beta, tá maluco, porra? Vai falar isso na minha cara! Você é pergunta de se fazer pra um time herói? Aí, ó, a briga! Foi você que me disse que o Ludmila se fudeu porque doou dinheiro pra você ou não? Vai tomar no cu! Você disse isso ou não? Vai tomar no cu! O quê? Eu sou homem, eu não admito falar isso na minha frente! Mas você disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha frente! Isso o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo! Você não disse que o Ludmila se fudeu porque doou pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vá merda, Renato! Mas você não falou isso? Vá merda! Você é um sofista filho de uma puta! Mas calma! Fica aí, velho! Peraí, velho! Sofista de merda! Você entende! Sofista de merda! O quê? Você é um sofista de merda! Você não tem moral! Não, velho! O quê? Ele me desrespeatou, rapaz! Mas você falou isso mesmo! Que a Ludmila se ferrou! Você acabou de dizer isso? Não! Eu tô falando que se a afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é essa significa isso! Ele foi lá e reafirmou! Vem cá Quem entrega o Apex APT Se fode ou não se fode? Eu escutei o dinheiro que você falou Eu entendi a mesma coisa Não tô puxando de sardinha, não Mas você falou Que a Ludmilla se fodeu Então vou a merda a todos vocês E quem doou o Bidão? É, todo mundo entendeu isso, né? Tipo, tá claro Isso que é Caramba, que briga desnecessária, né, bicho? Olha isso Você tá Quem doou o Bolsonaro se fodeu ou não? Pra um homem E falar assim Você colocou a vida das pessoas Pra se foder Tá alucinado, alucinado, né? Ah, fumando cigarro pra caramba E energético, bicho Você tá maluco, velho Capaz de não ter nem comido nada Ainda por cima Estômago vazio Cara foi Cara Cara acha que tá pilotando uma Ferrari Você que disse o é Eu não entendi É, eu também tô sem entender Também não tô entendendo não Até agora eu não entendi nada disso aqui Você quer saber A única coisa que eu vi foi o 381 falando fatos Sobre a postura do presidente Bolsonaro Não vi o Alain conseguindo refutar nada Chamou o Renato de sofista De chavão E tal E agora perdeu a paciência Rapaz, sinceramente eu não aguentava Cara O 381 teve a conduta certa aqui Você nunca Nunca Nenhum homem deveria brigar ali Porque eu tô falando Eu entendo o lado do Alain Santos aí Ter ficado puto Isso aí é uma questão que pra ele é frágil Ele levou pro pessoal Entendeu? Quando você não tem Quando você não tem essa inteligência Essa capacidade De colocar cada coisa No seu devido lugar Quando você mistura questões pessoais Com questões técnicas Que estão sendo discutidas Você pode acabar perdendo a paciência Né Eu nem culpo o Alain Porque é uma situação muito frágil Essa que ele passou Tem uma filha doente É complicado isso daí Muito complicado Eu só Eu só acho Que ele não precisaria Ter perdido A paciência Desse jeito Entendeu? Deveria É verdade O NTY Concordo É É isso É isso Isso é analfabetismo Eu estou falando Desafirmação dele Com relação ao Bolsonaro E o Bolsonaro colocou as pessoas Pra cima Xandão Fui tomar banho E acidentalmente descobri Que a terra é realmente plana Fui lavar o meu cozinho E autocar o sentido domo TMJ Meu terraplanista lindinho Olha isso O cara O cara defeca na palavra Você tá Que é muito burro A verdade pro cara Não significa nada Você é muito burro Escravo eterno do sistema Marionete Não passa de um fantoche De um bonecão de posto Pateta Todo mundo passa Olha e dá risada Se foder com o PT Ele tá dizendo a mesma coisa Que eu coloquei as pessoas Que queriam ajudar a minha filha Pra se foder na madracha de morais Você pode não entender Como funcionou o Pix Ele entende E ele continua firmando essa merda Você entende como funcionou o Pix Eu não vou admitir isso Ninguém tá falando Ninguém tá falando Você não é homem não Que porra é essa Ninguém aqui tá dizendo Você não é homem Que porra é essa Vá a merda O que? A gente tá trocando a ideia Vá a merda Ele deu o caralho Ele tá me acusando Rapaz Ele tá precisando Tirar isso da cabeça O que fazer? Ai cara Que coisa né Por que as coisas Tem que acabar dessa forma né Você sabe o que é o pior de tudo aqui? Olha agora Olha só Pra terminar De acabar com tudo Sabe o que é o pior? Vocês conseguem enxergar O pior? O pior de tudo isso aqui? Vocês conseguiram pegar O nível de decadência Que tá esse país? Sabe qual que é o pior? Tudo isso aqui Aconteceu Porque os caras Tão discutindo De Bolsonaro Esquerda e direita Uma farsa Isso aqui Olha a briga dos caras Por causa de Bolsonaro Olha onde levou isso Por causa de político É Isso aqui É tão pior Quanto essa gente Que se mata Que briga por causa De time de futebol Paz Tudo começou Por causa disso É por causa de político Porque os caras Tem discordância Na postura De um presidente Que fez cagada Um assume Outro não assume Olha o que que gera Rapaz Fala super Com a menina escondido Dos pais dela Falei pra ela Que não queria mais isso E que era pra ela Falar com os pais dela Ela não quis PQ Ficou medo Do que eles iriam falar Daí peguei E terminei Certíssimo irmão Certíssimo A gente tá precisando De relaxar Igual o Monark Nunca daria um grito desse O Monark O negócio ia ser mais leve Não é isso ou não A vantagem da maconha Eu tenho sorte Eu tô só alterando a voz Porque eu não tolero essa porra não Fica a cara Eu não tolero isso Quem doou o Pix pro Bolsonaro Se fodeu ou não Vai mesmo Quem doou o Pix pro Bolsonaro Se fodeu ou não Não, vamos Se fodeu ou não Eu quero que se fodeu Projeto com o Cariani Calado, Xandão Você não tem direito De me chamar de beta E para de apontar o dedo Alô, tem sorte Que o Renato é controlado Porque o Renatão Só anda com arma Pelo amor de Deus, né, irmão Você acha que o Renato Você acha que uma pessoa Não é nem o Renato Você acha que uma pessoa Que tem arma Que anda com uma pessoa Ia apontar arma Para um cara que tá fazendo isso Aqui é uma situação decadente Tô falando A postura correta A única postura correta Numa situação como essa É a do Renato E outra coisa Mesmo que o Alan Vamos supor que ele desse um tapa No rosto do Renato O Renato Mesmo podendo bater Se defender Não deveria fazer isso O máximo que ele deveria fazer No meu entendimento É render o cara Se extrapolasse Para uma situação como essa De agressão física Porque isso daí é crime Tá errado, inclusive, né O cara não pode sair batendo assim No outro Então ele poderia, por exemplo Imobilizar o cara Certo? Ainda mais com ele apontando o dedo ali Agora, bater a ponta Pelo amor de Deus, né Isso aí é um negócio Pelo amor de Deus, né Só que não E outra coisa O Renato entendeu aqui Eu acho que o Renato entendeu Que o Alan Ele foi por um lado pessoal Ele tomou uma dor pra si Por conta de uma situação Que aconteceu com ele Envolvendo a filha Então, na mente do Renato Eu acho que ele nem cogitou Ele falou Cara, não teria motivo nenhum Pra ele devolver na mesma moeda Bater, render o cara Nem isso ele fez Nem render ele fez Não faria sentido isso Não esquece de reagir ao inteligentista Sendo estompado ontem Por falar mal do Bitica Já vai tomando Antes que o Chaves apareça novamente Já vai tomando novamente Rubão falou desse caso no podcast Falou que se alguém Ponto o dedo na cara dele assim Era a primeira e última vez do cara É Apontar o dedo pra cara do homem É complicado No entanto Se você defende a verdade O que que é bíblico? Se você tá defendendo a verdade E o cara tá apontando o dedo na sua cara O que que muda? Isso muda a verdade Que você tá proferindo? Não Agora se o cara parte pra te bater Aí você pode se defender Aí é outra história Agora apontar o dedo Isso muda alguma coisa? Você foi lá Você falou uma verdade O cara tomou uma dor Que não tava sendo nem discutida Com parte numa premissa Que não tava nem sido discutida Nem nada O cara entende inclusive O que você tá falando O fundamento que você tá falando Só que ele vai por um lado O pessoal dele Toma as dores De si mesmo Por uma situação complicada E aponta o dedo na sua cara Ué, isso deixou de ser verdade O que você falou? Não deixou Isso só foi ruim pro Alan Não foi ruim pro 3-8 Então isso daí Isso aí é ruim O cara que perde assim A postura desse jeito Ele mostra ali que ele tá Né Com uma perturbação Dentro de si mesmo, né Isso é Não muda nada Ah, apontou o dedo Não muda nada